A lotação do Municipal da Ribeira Brava apresenta já overbooking. Está previsto uma assistência na ordem das 4 mil pessoas para o Ribeira Brava Futebol Clube do Porto. Muito para além do número de lugares sentados. Apesar da enchente, a segurança está garantida e será máxima. A segurança é da responsabilidade da Polícia de Segurança Pública. Mas dentro do estádio? Há segurança para essas pessoas, uma vez que o estádio tem pouca capacidade? Portanto, a situação é essa. Nós não queremos mais de 4 mil pessoas, até pensando na segurança das próprias pessoas. É por isso que nós posamos como limite a venda de 4 mil bilhetes. Penso que dentro dessa perspectiva dos 4 mil bilhetes, nós podemos garantir a segurança dessas pessoas. O Ribeira Brava Futebol Clube do Porto será uma espécie de David contra Golias. Lino Gonçalves, um empregado bancário que deixou curso de direito para fazer o que mais gosta, de estar no futebol, está consciente da diferença de capacidades entre as duas equipas. Julgo que nem é preciso traçar qualquer currículo à seca do Porto, porque os seus valores individuais, que neste momento fazem parte do plantel do Porto, falam por si. Por isso, pronto, vamos ter acima de tudo o jogar com cautelas, o jogar em bloco, porque a individualidade que o futebol que o Porto tem, à partida naturalmente é um super favorito, de qualquer forma, não vai deixar com isso porque não entramos derrotados. Mas nada é impossível e à memória salta logo a última edição da Taça de Portugal. O Porto foi eliminado pelo torriense da 2ª Divisão B. É necessário pensar que, no ano passado, o torriense, com a equipa da 2ª Divisão B, teve a oportunidade, em pleno estado das Antas, de os ter eliminado. Por isso, neste momento, até inclusive, a nível de trabalho, já se trabalha a nível das 2ª Divisões B, muito próximo da qualidade dos treinos, mesmo da nível de 1ª, a diferença é a qualidade individual dos atletas. Vai ser por aí que, naturalmente, vamos tentar, acima de tudo, contrariar exatamente esse mesmo favoritismo do Porto, jogando num peso, aqueles também, com certeza, não estão, neste momento, adaptados. É um factor que também pende a nosso favor. É evidente a ansiedade dos jogadores da Ribeira Brava. Jogar contra Jardel e companhia é coisa quase do outro mundo. É sempre agradável, ainda mais agora que o Porto está na Liga dos Campeões, e nós subimos de divisão, temos um relevado novo, para o próprio concelho, é espetacular. E para os próprios jogadores também, sempre uma motivação extra. Vamos tentar entrar concentrados e disciplinados dentro de campo, para ver se conseguimos, no mínimo, fazer uma gracinha, no mínimo milhares antes. Jogar com o Porto para si já não é nenhuma novidade? Sim, é verdade. Já defrontei o Porto por diversas vezes. E esta será, talvez, a minha última oportunidade de defrontar uma grande equipe. Apenas um jogador da terra faz parte do plantel do Ribeira Brava. O Nelson, ainda júnior, já se impôs na equipa principal. No domingo, a felicidade do Nelson vai ser a dobrar. Frente a frente, vão estar as suas duas paixões. Estou preparado. Se o Meister pôr-me a jogar, vou jogar o máximo possível. E se tiver alguma oportunidade, vou marcar. Vai marcar golos? Sem problema. Você é adepto do Futebol Clube do Porto, por acaso? Sou do Porto, mas isto nem quer dizer nada. Vai jogar um super-mundo, nem quer dizer nada. E como é que vai ser? Ali dentro de campo, com os jogadores da equipa que você admira ao lado, como é que você vai ficar assim um bocado nervoso? Isto, normalmente, vai ficar um pedaço nervoso, mas... Será neste campo sintético uma espécie de relva de plástico, com apenas duas semanas que o Futebol Clube do Porto e o Ribeira Brava vão esgrimir forças. Para o Ribeira Brava será um jogo histórico, para o Porto um jogo de cautelas. Os Dragões certamente recordam-se que na última edição da Telsa de Portugal foram afastados por uma equipa da 2ª Divisão B, o Torriense. Com a imagem de Renato Abreu, Mário Gouveia, a TVI, na Ribeira Brava.